Toda mulher é potência. Muitas vezes a mulher negra ainda só não descobriu isso. Todo mundo sabe que mais da metade da população brasileira é composta por pessoas negras, né? Mas a gente também sabe a dificuldade que elas têm de acesso a investimentos, crédito nos bancos. Para essas mulheres, nós temos a oportunidade de oferecer, então, mentorias de comunicação digital, né? Que elas possam se enxergar criativas, produtoras de conteúdo e dar essa possibilidade a essas mulheres é o mais incrível do nosso trabalho. Quando nós, do Preta Comprando de Preta, nos entendemos enquanto empreendedoras, foi a hora que a gente bateu na tecla de nos formalizar. No próprio site do Bradesco, quando eu fui abrir a conta, foi quando eu vi que tem um mundo de informações, assim. É muito do que a gente tenta passar para essas mulheres, a importância da formalização. De fato, eu acho que o valor que a gente agrega para tantas mulheres é poder criar essa rede de conexão. E é sobre isso que queremos apoiar essas mulheres e fazer com que elas cresçam cada vez mais.